Bom dia pessoal, vou fazer mais um vídeo aqui para mostrar para vocês Uma dica para vocês que tem um porto E são muito cabeludo O rapaz me passou um rimeldo Muito bom, vou mostrar para vocês o nome E o vidro para vocês que queiram comprar e dar para os animais de vocês Colocar na ração Então pessoal, o nome do remédio é esse aqui, não fazendo propaganda Mas querendo dar dica para vocês, cevadilha Eu falei com ele que os meus porcos eram muito cabeludos Eu queria dar algo para poder cair um pouco Ele falou para me dar cevadilha, cevadilha é muito bom Aí me deu essa dica, eu vou mostrar para vocês O porco está bem cabeludo, está vendo? Mas na realidade eu não queria nem para esse Eu queria dar por causa que eu estou querendo abater a porta E ela é muito cabeluda, vai dar muito trabalho para limpar Aí no caso eu queria Dar algo para poder cair o pelo, entendeu? Olha, essa é a porta Eu vou deixar para cruzar essa aqui Esse aqui é um capão Caguludo, comendo lavagem Olha como o bicho está goido O vídeo eu queria mostrar para vocês é esse aqui, olha Está vendo esse tipo de pelo aí, olha Olha pessoal Está caindo tudo dentro Eu comecei a dar faz uns 15 dias, olha Comecei a dar faz uns 15 dias, olha O remedinho é top Essa eu vou abater agora no final do mês de novembro Quanto grande não tem onde colocar mais porcos, né? Essa é a mãe desse fogo preto aí Eu parei uma vez só E o pé dela também Está machucado por ser muito pesado, né? No contrapeso Então eu vou ter que abater, infelizmente Não vai ter jeito, né? Mas isso aí pessoal Olha o tanto de cabelo que ela veio Olha aqui, olha aí Olha, se puxar o cabelo está caindo, tá vendo? Não sabia que era tão bem assim Rapaz, se for progresso, eu não acreditei Olha Olha Pô, não pode dar que fica lisinho, olha aí Olha, olha como está caindo Olha Olha Estou nem vidhando pessoal Parece que está coçando, olha Olha aqui O remédio é bom mesmo, top mesmo Olha aí Está vendo ela se mexendo? Não está nem gritando Se tivesse um dinheiro ela estava aí gritando Olha Muito bom mesmo o remédio, olha Olha Para ela está penteando o cabelo Olha Quando ele falou para mim eu não acreditei Ah, isso é de brincadeira Não dá para você ver Olha aí, é verdade Olha o cabelo está caindo tudo Muito top mesmo Fica a dica aí pessoal Vocês que já gostou do vídeo Já se inscreve no canal aí Para nos fortalecer Muito top, olha o cabelo Estou fazendo ao vivo aqui para vocês verem Olha Olha Porque parece que está se coçando ela Olha Olha Para ver que ela fica até se mexendo Olha Está se penteando Então Infelizmente pessoal Estou cuidando bem dela Porque Vou abatê-la agora no final de novembro E vocês que já gostou do vídeo Já se inscreve no canal E dá um joinha para mim para ajudar Deus abençoe Fica a dica aí Tchau 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 Tchau